É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui na Queda Livre Paraquedismo E hoje eu vou saltar com o Alex, essa galera toda aí tá junto E aí, todo mundo vai mesmo, com certeza É isso aí, eu vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura Jogar ele do avião a mais de 200 por hora Bora nessa aventura aí? Bora que bora, pô Então valeu, Alex Você vai deitar de lá pra cá, de barriga pra baixo Imagina aqui ó, a porta do avião, ela tá aqui Você vai tá igual, tô nessa mesma posição A cabeça E aí 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 Obrigado.